Caros amigos, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste que eu fiz neste violino da Eagle VE 441. Todo o trabalho de ajuste e sonorização. Esse violino foi nos enviado, o músico nos procurou aqui pelo WhatsApp que está na descrição do vídeo e nos enviou. Vocês podem ver que tem diversos trabalhos deste violino aqui no canal. E vocês conseguem observar que normalmente um é diferente do outro. E aí vocês conseguem observar a diversidade de trabalhos que podemos fazer nos instrumentos de vocês, tá bom? Aqui foi ajustado o jogo de cravilhas que já estavam no instrumento, pontas bem arredondadas, apliquei o produto alemão, ajuste da pestana, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, cavalete, o ajuste dele, pés bem assentados, ângulo, chanfres, cunha de osso, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância de estandarte e posição da alma. Aqueles três cuidados que vocês já sabem, o instrumento vai levar um tempo para abrir o som, sempre após afinar e verificar a posição. Se necessário, corrigir e mantermos a manutenção periódica a cada seis meses. O músico também nos enviou o arco. Como vocês estão vendo aqui, o arco passou por uma profunda transformação. Crina, animal de excelente qualidade. Troca da guarnição. Todo um trabalho com um couro muito bom, ou seja, muito mais confortável para o músico tocar e estudar. Lembrando que crina nova não sai som, correto? Então você precisa passar o breu. Existe a forma correta, como nós já ensinamos aqui, tá bom? Agora vai ser tudo embalado e enviado para o músico em segurança, tá bem? Você também pode nos enviar o instrumento de onde estiver, basta entrar em contato aqui embaixo, pelo meu WhatsApp na descrição, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.